Nosso coração, eu tenho certeza de antes da tua igreja chegar, pai Tá aí o teu povo, a tua igreja, que é templo do teu Espírito Santo Mas que saiu, quem sabe, do seu setor de trabalho, do seu lar, de uma cidade Pra estar aqui, pai, pra tributar e adorar o teu santo nome E te buscar na beleza da sua santidade Mas há também, meu amado meu, uma dependência Cada um, meu pai, tem um propósito, cada ramana e achou Cada um chegou em um objetivo Joga poder agora, pai, todo o reino infernal, toda a legião Tudo que foi convocado, dos infernos, designado Pra querer impedir o teu trabalhar, o teu operar Eu te peço agora, envia mirídea de anjo, me iniciatore A estar neste lugar, a ganhar, pai, ao nosso favor Todas sobram agora, mas porventura Tiver pessoas que foram sentadas Pessoas que estão com dor, pessoas que estão subocados Fodicados, mas que a tua glória, o teu acerto de santo Que simboliza a tua presença Possa presentear cada vida Oh, Neide, que me ligue a fundarais Desde já vai, toma premissa Nós apresentamos, faz segundo O teu, que eu queria a tua vontade Mas que nesse termo de campanha O melhor de tudo é que salvação, meu pai Vem acontecer, convenção deste lugar Andarai, viaxandarai Vai por ano, me inixa agora, pai O teu poder, renova Que haja um avivamento neste lugar Deus, toma esse termo de campanha Diante do teu ortar Que cada vida que ela entrou Possa se lançar, te adorar Te é espírito e é verdade Pra que tu possa olhar pra cada um E encontrar verdadeiro mesmo Adorador, diante da tua presença Onde tiver sombra, espinho do engano Onde tiver, meu pai, poder de estreva Que não venha prevalecer Mas que a tua glória Possa, pai, estar neste lugar E que teu povo possa ser contagiado Pela tua presença Eu tenho certeza, pai Que o teu mover já é saindo de encontro A vida neste lugar Que o toque do teu Espírito Santo É sair procurando O verdadeiro adorador Pode entrar na sua casa espiritual E dizer, hoje é uma noite Uma noite que eu propôs Eu propostei Mas cabe a gente, pai Apresentar os nossos possíveis Diante da tua presença Anagachandarabacandarai Xaremeniguia fondareafasa Fica conosco Tu és o convidado Vivimos na total dependência Tudo aqui é estar lindo Muito bonito Mas a tua presença, meu pai É o centro de tudo Porque tu és o centro Das nossas atenções E é sobre o poder Da tua palavra Que nós obtemos vitória Já vai de si Faz o teu querer Derrama, meu pai Pensa Enterrar sobre a placa Neste lugar Pai, ando Que a mão da paz Visita cada um Levanta A renova Pessoas que estão Pensando em pagar Pessoas que colocam a mão no arado Já não tem mais força Pessoas, meu pai Que chegou Dizendo Deus Porque tanto sofrimento Mas que hoje Possa ter uma experiência Nova Andarei a paz Vem ver se vai Situação E faz o teu milagre Visita Anagachandarai O rei piachondo Comanai O rei me choca, pai O neve que me negue Afondarai O rei piachou Ando E Andarei que negue Afondarai Pai Agora sou Já que já está Aquebrantado Pessoas que dizem Que já não ora mais Oh, terei a paz Vem que negue Afondarai Toca Toca E vai ser viver Porque tu é vida E vida com a bondança E se teu povo crer Ainda que esteja Morto Viverá Retitui Chama a existência Liberta Transforma Ante Que a manda Faz E glorifica O teu santo nome A glória Tudo aqui, meu pai É pra tua glória Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Ante Amandarabacandarai Amém Amém Jesus Fica conosco Que todos digam Põe tua mão pro alto Assim Põe tua mão pro alto Diga hoje Eu Só saio Daqui Com a minha Vitória Me encontro Na posição De Jacó Dá pra você Segura o anjo Que está aqui Neste lugar Segura o anjo Aí bata a palma Pra Jesus E segura o anjo Anderabacandarai Deus Deus Transformou Aquela água Receba Uma fé De Deus Alabaxandarai A Deporte Que faz Amém Igreja Pode ter o passeio já sempre Diga hoje